Se no jogo aqui tava fácil demais pra ser verdade, sabia? Caraca, mano. Tava um sinistro. Ó. Eita, cara. Que isso? Isso. É este? O recipiente amarelo? Tá de brincadeira, porra. Deve ter um menor em algum lugar por aqui. É bom que tenha, caralho. Não tem mais nada aqui. Ah, tanto faz. A gente leva o tanque inteiro de volta. Deve ser suficiente pra aquela aberração. De fato. Tá Usei a telecinese pra poder mover Fazer facinho 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 Não tem como eu puxar esse troço pra frente não, porque o ímã, o máximo que ele chega é ali, cara. Que bagulho sinistro. Movo o guincho. Bom, trilho ele tem, ele não tá vindo porque ele tá de putaria. Eita caraca. Agora em 10%. Aí, Charles, isso é ruim, né? Assim que a espirradeira parar de ser pulverizada com fertilizante, ela irá acordar. E vai acabar com todo mundo aqui, incluindo a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Cara, eu juro que eu não entendi qual é esse lance aqui não. Eu acho que é isso aqui, eu acho que eu já peguei o lance. Era para puxar a parada, né? Eu imaginei que fosse isso. Tá bem complicado esse bagulho aqui para mim. Eu achava que... Ai! Caramba, quase que eu caí direto. Eu acho que é isso aqui. Ah, calma aí. Será que deu algum problema aqui na frente? É, parece que deu algum problema aqui na frente. Tá no meio do trilho o bagulho. Ah, caramba, tem outro monstro. Virou coisinha. E isso aqui, como é que eu resolvo? Isso tá travando o material lá. Tá no meio do trilho. Tá no meio do trilho. Eu tinha que trazer aquele treco pra cá. Pô, será que esse troço menor aqui? Ali acima também tem um botão. Tem um limite máximo ali. Ah, beleza, cara. E foi mal, desculpa. Vou te explicar. Eu tinha falado que vai ser maneiro ver a... A camisa, cara. Pra poder tu mandar assim a foto assim que estiver pronto. Vai ser da hora ver a camisa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que não, mano. O que eu me lembro é que de cabeça assim agora, eu acho que eu nunca assisti Gravity Falls, não. Tá coisando um negócio de coco, filho. Maneiro. Um bombonzito. Porra, cara, eu vou te falar, eu não faço a menor ideia de como é que eu tiro esse trambolho aqui, da frente do trilho, para poder eu levar aquele troço para lá. Ali só manda eu levar o câniste até o portão, o portão é aquele ali. Olha como... Ai! Porra, não é? Também queria saber. Porra, o buraco não pulou. Porra, o buraco não pulou. Nunca assistiu também, não? Porra, eu tô com dificuldade de apertar o pulo. Não é possível. Aumenta se cagando de rir lá dentro, tá ouvindo? CK e me arrumando. Vai. Fala, Davi. Escalante, morro. Pou, vou para ter demais que faça e não. Bem, vim. Fala, Davi. Aí de repente Eu vou fazer essa porra toda E vou descobrir que nem tinha nada a ver com isso Que eu tinha que fazer no jogo Mas eu tenho que experimentar Ah não Que droga Ah não Eu só não queria Fala da via Eu vi que os assuntos são aleatórios Feijão Gosta de jardineiro Gosta Mas a gente agora vai ter Quintal Davi, você pode plantar Ué eu não consegui ter espaço Pra pular pra lá Ah não, ele tá rindo pra caraca No sentido do jogo aqui Não cara, mas nem no sentido do jogo aqui Eu assisti, mano Olha Não, não tem como Não tem como Mas não tem como Ué, manda ela Manda ela vir aqui me mostrar Ah pô Fala, amor. Fala, amor. A fada da vida cega. E olha lá. Aqui. O primeiro feijoada. Ó. Olha ela. Muito bom feijoada, né? Glória a Deus. A caninha. Agora que eles nem estão comendo a feijoada daqui, né? Glória a Deus. Aí começa a usar. O Zé Felipe. Cachorro comendo também. Morri com glória a Deus. Será que é isso aqui? Não. Aqui não gira. Agora dois de recreio. É. Lá vira comida. Não pode dar mole, não. Ela não pode dar mole no recreio dos bandeirantes. Só que ela vira comida. Jacareno no meio da rua. Caraca, maluco. Na moral, eu acho que eu tenho que tirar essa porra aqui do meio do caminho. E eu não sei como fazer pra tirar esse troço daqui. Será que eu vou ter que... Oi, fala vida. Será que eu vou ter que dar um voltão com esse troço aqui? Acontece, faz parte. Essa só não vai terminar. Aqui é uma noite. Aqui é um problema. Olha depois. Olha aí. Tá prena. Olha só. Aqui tem algo que não vai ter daqui para mim também. Vá. Olha só uma pessoa que tem que ter medo. Então, olha só que ela vai virar aqui. Então, olha só que ela vai virar aqui. Especialmente, por favor, não vai virar aqui. Então, não vai virar aqui. Porque ela vai virar aqui. Então, olha só o senhor vai virar aqui. É, por favor que ela vai virar aqui. E aí, você vai virar aqui. Que pariu, eu caí de cara no chão. Acho que eu descobri o lugar que eu tenho que ir pra poder gerar a plataforma. O bagulho anda pro outro lugar. Esse aqui não tem um giro. O que é que eu estou tentando pensar aqui, mas está difícil de raciocinar esse jogo. Você guarda o meu copo. Só guarda o meu copo. Caio, você tem ideia do que eu tenho que fazer aqui nesse bagulho, Caio? E eu juro que eu não tenho a menor ideia do que eu vou ter que fazer aqui. Pronto, eu caí agora. Esse puzzle aqui está foda. Chatinho pra caraca. Não me deu uma ideia do que eu deveria fazer no jogo. Estou tendo que descobrir na marra. Será que aquele bagulho tem como puxar pra cá? Eu acho que não, meu. Não. Beleza, ali é pra poder eu passar pra lá. Já deu pra poder eu perceber isso. Então, está de boa na lagoa. Vai, sobe logo antes que a plataforma arreia. Pronto, achei um baú aqui. Também não sabe, né, Caio? Então, eu vou descobrir, cara. Isso daí é fato. Outro pobre coitado. Escolheu o esconderijo errado. Silêncio, tem um mutante por aqui. Eles não vão encontrar a gente aqui. O romântico morto. As luzes se apagaram. Esse lugar é brilhante, bicho. Sabe do que eu estou falando? Então eu morri. Isso é uma pena. Por outro lado, foi tão rápido e indolor e eu sempre tive medo de uma morte dolorosa. O que aconteceu com você não foi tão ruim assim. Acredite, teve gente que sofreu muito mais. Sim, acho que não é tão ruim. Boa, Caio, Alba. Então, sim ou não? Nos faltam dados para fazer essa afirmação. Só há uma maneira de descobrir. Achou que passo, mas valeu. E alá, eu perdi o impulso. Eu acho que no meio do giro da parada, o boneco perdeu o impulso. Eu tinha que esperar terminar de fazer o giro. Eu achei que se eu corresse e pular, ia dar bom, mas não deu não. Tá vendo? Provavelmente, eu quando morrer, eu não vou ficar igual um bobão falando coisas que não tem nada a ver com coisas não, cara. Já que isso é muito importante para o meu personagem, também é importante para mim, tá ligado? Sério, que aqui tinha outra plataforma? Ai, infeliz, mas também não adiantou muita coisa não. E aí... E aí... Beleza, ali já está na boa Eu não posso cair agora, não vai adiantar muita coisa eu ir para lá Eu tenho que dar um jeito de chegar ali, eu não faço para chegar ali O meu personagem ele não chega lá É melhor, todas as partidas que eu jogo são em grupo com aleatórios E toda vez ganho, eles ficam mandando pedido É normal cara, faz parte Os aleatórios eles são assim mesmo, eles vêem que o cara sabe jogar e eles querem logo ser amigo Caraca maluco, que dificuldade que dá para poder esse boneco apertar o pulo cara Vira e mexe, eu jogo o boneco para frente, aperto o pulo e é como se eu só tivesse ido para frente cara Olha lá E eu aperto a porcaria do ar cara De novo, olha lá E o pior de tudo, eu levo dano de altura toda vez que eu não consigo dar um pulo legal Porra Porra O boneco você borreia, cara, não pula. Nível de pesticida reduzido, agora em 8%. Nível de pesticida reduzido, agora em 6%. Agora em 6%. A gente vai fazer tudo certinho. Caiu no chão. Não, 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 não. Eu não caio no chão. Não ainda. Ah, tá aqui o caminho. Ah, não. Caraca, maluco. A porcaria do pulo, Caio. Platinum Sniper? Agora, fala a verdade. Jogar no celular é bem mais tranquilo, né? Caraca, maluco. Eu só andei pra frente, o boneco passou... Eu nem pulei. Eu só andei pra frente pra poder cair na plataforma, o boneco passou direto da plataforma e foi pro chão, mano. Ah, que puzzle chato. A parte mais chata é de ficar pulando. Esse negócio de ficar pulando aqui em primeira pessoa... É porque cada um é cada um, né? Tem gente que tem habilidade pra fazer isso. Eu não consigo fazer isso direito nem jogando Minecraft. Eu gosto de pular em primeira pessoa pra mim, cara. Roblox. Esse de bagulho assim que, porra, tem que jogar em primeira pessoa pulando. Acaba comigo. Algum.